Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana é o seguinte ó, ando me perguntando que o governo vai pagar para os aposentados, pensionistas, pessoas que recebem benefícios sobre o décimo quarto salário, mas será que é verdade? Será que é fake? O projeto se for aprovado, é se for aprovado, que a pessoa gosta de viver na ilusão, é se for aprovado vai ser pago em dezembro, então preste atenção, nova proposta, nova proposta, quarto, décimo quarto salário pode ser pago no Natal de 2020 em caso de aprovação. O benefício visa ajudar financeiramente o grupo considerado vulnerável durante a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Aqui ó, o senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul solicitou urgência na aprovação do projeto de lei PL 3.657-2020 que prevê a criação do quarto, do décimo quarto salário emergencial, de acordo com o texto, será concedido uma parcela extra para pagar os assegurados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS durante a pandemia do novo coronavírus. O benefício visa ajudar financeiramente o grupo considerado vulnerável durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o parlamentar, a pandemia está fazendo um enorme estrago na economia e na vida das pessoas menos favorecidas, disse em entrevista à agência Senado. Além disso, o senador frisou os possíveis benefícios que ela terá para a economia brasileira, caso a proposta seja aprovada. Dentre os municípios brasileiros, 64% depende da renda dos benefícios do INSS. O décimo quarto salário vai representar algo em torno de R$ 42 bilhões em dinheiro novo no comércio local, nos municípios gerando emprego e renda, gerando impostos, melhorando a qualidade de vida, movimentando a economia local e fortalecendo a vida de todos. teremos mais empregos para colaborar com a retomada do crescimento do país, disse Pai. Bom, então foi igual explicou aqui, foi igual que eu vou dizer agora. Se, se, isso é só uma proposta, não é que vai ter um quarto, um décimo salário. Isso é se for aprovado, né? Se caso for aprovado, aí vai ter agora, o pagamento vai ser feito agora em dezembro. Eu creio que até dia 20, 22, por aí, o pagamento seja feito até dezembro. Se caso for aprovado, como ainda não foi aprovado, como ninguém mais tocou no assunto, com certeza não vai ser aprovado, né? E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall. E até mais. Um abraço do Becker Hall.